Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, 14 de julho. Foi sancionada a proposta que moderniza as leis trabalhistas. As medidas começam a valer em 120 dias. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Mara Kenup, que traz as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que moderniza as relações de trabalho. As medidas entram em vigor daqui 120 dias. Em discurso, o presidente Michel Temer disse que a proposta foi construída com diversos setores e com apoio do Congresso Nacional. Veja como foi a cerimônia de sanção da lei na reportagem de Luana Karen. O país conta com novas regras para as relações de trabalho. A sanção da modernização das leis trabalhistas contou com representantes dos três poderes, num dia classificado por todos como histórico. O ministro do Trabalho afirmou que a nova legislação foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. 14 milhões estão desesperados buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, aonde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tem a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. Entre as novidades trazidas pela legislação, está uma maior proteção ao trabalhador terceirizado, garantindo que ele tenha acesso às instalações da empresa em que presta serviço, como o refeitório e o ambulatório. A medida também determina uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o funcionário efetivo para recontratá-lo em seguida como terceirizado. No caso de demissão, o trabalhador mantém todos os direitos preservados, mas ganha agora uma nova opção de desligamento. Se houver acordo entre patrão e empregado, o contrato de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso de desligamento em comum acordo, o empregado também vai poder movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Quem desobedecer a nova legislação trabalhista e manter o empregado não registrado está sujeito a multa de 3 mil reais por trabalhador. Para as pequenas empresas, a multa vai ser de 800 reais. As novas regras começam a valer daqui a 120 dias. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. O presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação garante direitos, respeitando a Constituição Federal. Segundo o presidente, a nova lei vai diminuir conflitos trabalhistas e gerar empregos. O nosso trabalho é para combater o desemprego. E combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E para tanto, é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada. Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. E sobre o resultado da votação do relatório da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o porta-voz Alexandre Parola fez uma declaração ontem à noite. Vamos ver. O presidente recebeu esta notícia com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. O resultado hoje alcançado deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito. A vitória é da democracia e do direito. Em quase 14 meses de mandato, o presidente Temer levou adiante reformas amplas que modernizam e transformam o Brasil. O país tem rumo, o Brasil tem pressa e as transformações históricas em curso seguirão em prol de mais emprego, mais renda e mais justiça social. O presidente Michel Temer congratula-se com cada um dos deputados e deputadas que hoje, com coragem cívica, deram seu voto em defesa da Constituição e da democracia. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem à noite o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário e também do Ministério Público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que orienta a elaboração do orçamento, é a primeira proposta do governo federal que leva em conta o teto para os gastos públicos. Isso significa que as despesas em 2018 só poderão crescer em relação às despesas deste ano 3%, o que equivale a R$ 39 bilhões, que foi a variação da inflação medida nos últimos 12 meses encerrados em junho. A LDO do ano que vem também traz as principais diretrizes da economia brasileira para o próximo ano, como, por exemplo, um crescimento do PIB, o produto interno bruto, conjunto de bens, riquezas e serviços produzidos pelo país de 2,5%. A previsão para a inflação no ano que vem, segundo a LDO, é de 4,2% e da taxa de juros de 9% ao ano. A LDO de 2018 também prevê um salário mínimo de R$ 979. E na mesma sessão o Congresso Nacional aprovou o projeto enviado pelo governo que destina R$ 102 milhões e R$ 400 mil para a Polícia Federal retomar a emissão de passaportes. O projeto segue agora para a sanção presidencial. A expectativa é de que essa verba extra sustente a emissão do documento até o final de 2017. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está na nossa página na internet. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal. Obrigado.